Hoje aqui mais um lindíssimo equalizador da Kenwood, dessa vez a gente vai vendo o aparelho aqui pela parte de trás. Cabinete bacana, parte traseira inteiríssima, com todos os descritivos, a gente vai vendo aí conexões RCA em muito boas condições. Aparelho de procedência japonesa, funciona em 120V, modelo GE35, tem serial ainda, tem aí etiqueta de atestado de qualidade, tem aí uma conexão elétrica para você alimentar algum outro equipamento seu e o cabo de força que é original. O aparelho aí é bem compacto, muito bacana. Eu vou virar ele, como é um aparelho bem ajeitadinho aqui, eu vou aproveitar e virar aqui mesmo, para não interromper o vídeo. Está ligado aqui, eu vou desligar para a gente ver o funcionamento desde o princípio. Então nós estamos vendo aqui, sete bandas por canal, tem a tecla equalizer e a outra tecla que é para tape ou outra conexão qualquer aí de outro equipamento que você queira equalizar também. Vamos ligar aqui o Power, ele vai acender aí o LED indicador. Vamos colocar então o som aí para tocar. Vamos aproveitar aqui esse três cabeças da Tecnix aqui. Você está ouvindo o som aí normalmente, né? Tranquilo aí, né? Só que nós vamos agora, nitidamente o som se modifica, né? Nós vamos ver alguns graves aqui, ó. Para ver o funcionamento de graves, né? Nós vamos ver aqui alguns médios. E nós vamos ouvir aqui alguns agudos. Então a gente vê que as frequências estão funcionando mesmo, né? E que você fazendo os ajustes adequados aí, você pode ter aí o som que o seu ouvido gosta, né? Porque esse gosto é muito relativo, né? Às vezes existe todo um estudo aí de frequências, né? E todo um estudo de regras e equações aí. Mas na verdade o seu ouvido gosta de outra coisa. E você, com esse equipamento, coloca o som aí no seu gosto. É aí o Kenwood, é o GE35. Frente está lindíssima. Todas as graduações em excelente estado. Não tem arranhado nada, nada, nada. Gabinete aqui pela parte da frente. Muito bonito também. E está aí, gente. Kenwood, GE35, equalizador. Super, super novo. Muito bacana. Eu fico por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri